Tudo maravilha com vocês, tudo beleza? Para vocês que acompanham o canal Fabinho, mais um vídeo aí do canal. E hoje estamos aqui aí com o Brunão, né Bruno? Isso aí Fabinho. Beleza? Beleza. E a gente, não tem como a gente não vir aqui nesse corguinho aqui. Vou contar para vocês, toda vez que a gente vem, a fauna vai diferente, né Bruno? Olha para vocês verem quanta diferença a fauna. Toda vez. Então o Bruno está precisando uns lambares aí para os Oscar, né? Que eu tenho Oscar para o Bruno, né? Então vocês vão acompanhar aqui, né? Passando uma rastalzinha aqui, né? E o tempo está tendo chover aí, galera, para vocês verem. Está um trovão aí, né? A gente vai socar a bucha aqui. Maravilha? Então vem comigo, vem com o Bruno. Tamo junto, o canal Fabinho é nóis, hein? Tamo junto, galera. E acompanha o Bruno lá no canal PX, hein? Maravilha? Vem comigo. Tamo junto. Tem pouquinha água, Pedro. Está mais baixo que as outras veias, né? É, está no tempo da seca, né? O tempo está seca aí, né? Vai para vocês verem. Olha, tudo doido, galera. Tudo doido. Olha. Ai, que matinho topo aqui, ó. Ai, coisa linda. Para vocês verem, galera. O mato está tomando com de tudo. Vamos ver se tem alguma coisa aqui, ó. Nossa Senhora, olha ali. Meu Deus do céu. Olha que lambareia ali. Rapaz do céu, Bruno. Está cheio, cheio, cheio de lambareia. Vai para vocês verem, galera. Vira no fundo, ó. E aí, galera, ó. Vocês viram? Opa. Mais lambarizada. Olha que vocês verem. Que top, rapaz. Sobe tela, hein, Bruno. Olha só, rapaz. Vocês viram, galera. Tudo canivete. Lambarizinho, canivete. Aqui tem o amarelinho também, ó. Aqui tem o amarelinho. Aqui. Amarelinho. Aqui tem o amarelinho. Aqui tem o amarelinho também, ó. 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Lá vem daqui Vai começar Outubro Você não vira Vamos vir aqui Você vai ver Como vai estar Escova E aí Vai estar limpinho E aí Tem muito enchente Aí E 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 aí É isso galera Eu vou ficando por aqui Deixando um forte abraço Para vocês aí Fiquem todos com Deus Até nosso próximo vídeo Se Deus quiser Tamo junto aí Canal Fabinha É nós Tamo junto galera Valeu Brunão Valeu Fabinha Se inscreva lá no canal do Bruno Bruno PX Você vai estar tratando os Oscar lá Os lambarisados aí E o Bruno também Quando pega os lambarinhos aqui do Corguinha aqui, ele deixa em quarentena, ele tem um tanquinho lá ele deixa em quarentena, depois que ele vai tratar os meninos da aquarela beleza? Tamo junto aí Música 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 Música